Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Vitor Pereira assaltado no Rio de Janeiro, Inter de Porto Alegre já se mobiliza por Vidal Diretoria do Newcastle fortemente questionadas por torcedores, ou ela não compra de Matheus França e faz proposta por Ângelo dos Santos, roda a vinheta Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral Meu amigo, se inscreva no canal, o canal flamenguista em Portugal é um canal português que fala do Flamengo e hoje nós já somos o maior canal independente de clubes de Portugal não é um canal do esporte, não é um canal do Porto, não é um canal do Benfica é o canal flamenguista em Portugal e a gente tem o sonho aí de alcançar, quem sabe, o canal oficial do esporte e fazer o Flamengo ainda maior aqui em Portugal Se você é rubro-negro, não deixe de se inscrever no canal e dar essa força aí Meus amigos, está aqui assistindo, quer saber todas as notícias do Flamengo primeiro você vai se inscrever no canal flamenguista em Portugal e depois, meus amigos, você vai baixar agora no seu celular o OneFootball O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol não é do Brasil não, é de todo o planeta O OneFootball, você tem todas as notícias do Mengão aqui, na palma da sua mão meus amigos, a maior curadoria de notícias do Brasil está no OneFootball tem notícias do Flamengo aqui de todo lado os melhores momentos, todas as estatísticas do Mengão Ah, e se você está aí no Brasil, você pode ver a Bundesliga, o Bayern de Munique totalmente de graça, então você está esperando o que, amigão? Baixe agora o OneFootball, use esse QR Code que está aqui em cima ou aqui, não sei exatamente ou o link na descrição desse vídeo para o OneFootball saber que você conheceu o aplicativo através do canal Flamenguista em Portugal O OneFootball é patrocinador, sim, do canal Flamenguista em Portugal mas eu tenho o maior prazer de fazer esse merchan aqui porque é realmente o aplicativo que eu consulto absolutamente todos os dias para me informar sobre o Mengão e você pode fazer isso aí do Brasil também se informando sobre tudo o que acontece no Brasil sobre o Mengão Meus amigos, vamos lá, muita coisa para falar no vídeo de hoje Flamengo ontem fez uma partida não tão brilhante assim mas venceu o Boa Vista de 1x0 já vai viajar para o Marrocos com a garantia da liderança da Taça Guanabara preocupações em função da preparação e o que eu falava lá atrás para vocês, meus amigos lá depois da Libertadores haveria que ter sido dado férias para os jogadores desde a Libertadores da América para que eles pudessem ter 30 dias de férias em novembro durante a Copa do Mundo em dezembro já poderiam ter voltado para os treinamentos para que estivessem agora na ponta dos cachos o que eu falava lá atrás acabou acontecendo o Flamengo vai muito mal preparado para esse Mundial de Clubs a gente tem que acreditar na força do manto sagrado rubro-negro e na categoria dos nossos jogadores ontem, visivelmente, o time técnica e fisicamente muito, muito, muito abalado deu para o gasto, ganhou de 1x0 mas tem muita coisa aí para ser corrigida por exemplo, os reforços não chegaram os reforços promedidos pelo Marcos Braz antes da eleição um jogador internacional mais três contratações para o Mundial não chegaram ou seja, planejamento para o Mundial é uma coisa bastante questionável também e aí, meus amigos, para depois do Mundial parece que o Flamengo avança aí na contratação da jovem joia santista, o Ângelo Flamengo está de olho para reforçar a equipe nessa janela de transferências e observa o mercado em busca de melhores opções nessa quarta-feira, o jornalista Vene Casagrande revelou que o clube tem interesse em uma joia do Santos trata-se de Ângelo, jovem que chegou aos profissionais pelo Clube Paulista cercado de muita expectativa segundo a informação de Vene, o presidente do Santos André Rueda está ciente do desejo do Mengão além disso, o mais querido autorizou um intermediário para ajudar nas negociações ainda segundo o Vene, o time da Gá virá oficializar uma proposta no valor que vale destacar que a milhões de euros na cotação atual representa cerca de 55 a 69 milhões de euros é mais ou menos aí estamos falando aí, meus amigos de uma coisa entre 11 e 12 milhões de euros que é uma proposta bastante vantajosa e aí, meus amigos a gente tem a possibilidade de ter mais um jogador do Santos vestindo o manto sagrado rubro negro a gente tem captado boas joias lá do Santos é Bruno Henrique, é Thiago Maia é Gabigol, enfim são alguns jogadores que deram muito certo no Flamengo quem sabe aí mais um jogador ali o Marinho entrou ontem o Marinho não entrou mal ontem no jogo de ontem não Marinho mais um jogador que veio do Santos não entrou mal não ele até fez boa partida ele não teve uma boa atuação mas a gente sabe que teoricamente a gente precisa de mais qualidade realmente no nosso banco de reservas e tomara que o Ângelo venha meus amigos, meus amigos torcedor fica meio pau da vida aí de não ver o Flamengo bem preparado mas não é só o torcedor do Flamengo que tá chateado não o torcedor do Newcastle no norte da Inglaterra tá muito chateada tá muito chateada com a diretoria porque eles não conseguiram contratar Matheus França e aí, meus amigos e aí o que eu digo é o seguinte a torcida tá questionando lá porque o Newcastle fez contratou aí o Anthony Gordon né é é é e teoricamente deixou Matheus França escapar e aí os torcedores do Newcastle ficaram bem chateados meus amigos Anthony Gordon foi rápido em elogiar uma recepção entre aspas especial do Newcastle United depois de ser apresentado aos torcedores dos Magics na noite dessa terça-feira todo mundo tem sido tão acolhedor mal posso esperar pra jogar a frente de todos vocês disse ele nas redes sociais no entanto nem todos os fãs estão convencidos com a sua chegada na verdade antes os Magics é é conquistarem a sua contratação por 45 milhões de pounds eles estavam quase divididos no meio sobre se Ed Howard deveria mudar para o ala do Everton voltado por meio de ferramenta Stephen Swop é 50% dos torcedores disseram que o clube deveria ter atacado o jovem de 21 anos 49% optando por desviá-los nas votações de torcedores a falta dos acréscimos enfim né aí aqui falando um pouco da pesquisa mas a grande a grande questão meus amigos é que pagaram 45 milhões de pounds pelo Anthony Gordon e questionam muito a não contratação do Matheus França questionaram muito a não contratação do Matheus França queriam muito que o Matheus França tivesse ido para lá acho que a diretoria poderia ter pago os 25 milhões de euros que a diretoria do Flamengo pedia né e aí os torcedores realmente ficaram bastante chateados com a não ida do Matheus França para jogar na Premier League eu queria saber de você meu amigo você aceitaria os 25 milhões de dinheiro para vender o Matheus França coloque aqui nos comentários obviamente né depois da venda do João Gomes ficou mais fácil para a diretoria a diretoria já bateu a sua meta a diretoria já bateu a sua meta esse ano em termos de venda não precisa vender mais ninguém então teoricamente olhando para o orçamento do clube o Flamengo fica muito mais muito mais tranquilo né em relação a isso né e não vender jogadores o Flamengo tem que pensar agora em contratar até porque mais jogadores podem sair meus amigos foi notícia no mundo todo a questão do Vidal né tanto a fala do Vidal lá no Chile repercutiu bastante também ele dizendo que o amor acabou né que o Vidal dizendo que iria para o Colo a Colo os torcedores se revoltaram outros jornais também falaram aí da atitude do Vidal quando foi substituído jogar as chuteiras no chão mostrando insatisfação e aí isso virou no Vidal é uma figura mundial é óbvio isso vai repercutir repercutiu aqui em Portugal repercutiu na Espanha repercutiu no Chile repercutiu na Argentina todo mundo viu aí a cena do nosso Arturo Vidal que foi feito ali e aí meus amigos começam aí as especulações o portal do Colorado diz o seguinte Inter poderia tirar o craque da Champions League do Flamengo o Internacional poderia acabar tirando o craque digno de Champions League da mão do Flamengo em muito breve o time gaúcho segue de olho no mercado de transferência para buscar uma oportunidade que parecem em determinadas posições uma das mais necessárias que mais deu problema de se concretizar foi a de volante mas o negócio pode surgir em breve ou seja eles dizem aqui que o Colorado o Inter de Porto Alegre pode ir atrás pode ir atrás de Arturo Vidal meus amigos é isso mesmo o Arturo Vidal ao invés de ir para o Colo Colo iria para o Inter de Porto Alegre eles lá devem estar meio mordidos o Grêmio trouxe uma figura internacional o Soares uma forma teoricamente de equiparar isso o Inter de Porto Alegre poderia tentar a contratação de Arturo Vidal para que jogue com a camisa do Colorado antes de ir para o Colo Colo meus amigos vocês sabem aqui que quem acompanha o canal há muito tempo eu venho trazendo algumas vezes notícias para vocês lá do Chile que o Colo Colo talvez tivesse interesse no Vidal e no Pulgar nos dois na verdade e eu venho trazendo isso que de certa forma havia no Chile uma expectativa que o Vidal pudesse aí gostar de uma proposta do Colo Colo e ontem isso acabou vindo à tona aí na declaração do Vidal acho que a declaração foi infeliz eu trouxe aqui que ele vilou um novo abriu um canal no Twitch e no Youtube que ele estava aí já cuidando da sua transição de carreira de alguma forma acho que ele foi infeliz mas acho que não foi por maldade não vejo assim como uma coisa ele estava comendo respondendo lendo ali e falou olha se quiserem ser campeão tem que me buscar logo aqui mas assim eu não vi depois escreveu Flamengo eu amo Flamengo eu quero ficar no Flamengo eu não vejo motivo para que a gente faça uma tempestade e um copo d'água nisso aí sinceramente o Vidal na verdade não conseguiu provar o salário que ganha com a camisa do Flamengo ainda isso é muito verdade mas acho que a gente deve focar as nossas energias no Mundial de Clube e deixar esse assunto do Vidal para depois mas o que acontece é os nossos companheiros aí de Brasil clubes companheiros de Brasil já começam a abrir o olho e o Internacional pode ser um destino do Vidal meus amigos meus amigos trazer uma notícia aqui para vocês e dar os créditos Marília Ruiz do Band Esportes Marília Ruiz do Band Esportes parece que o Vitor Pereira foi assaltado ou melhor furtado no Rio de Janeiro parece que eles roubaram um tênis então assim eu vou com os direitos autorais da Band Esportes eu vou botar o vídeo aí para vocês é parece que essa essa notícia aí que ele tinha sido furtado foi desmentido pelo Flamengo foi desmentido pelo Flamengo vale lembrar também e aí não é dando nenhum descrédito aí a colega jornalista né parece que ela é corintiana roxa também então assim eu acho que agora Rubro Negro nesses próximos dias nós estamos em pleno Mundial de Clube eu acho que a gente tem que se fechar e se focar e dar toda a força possível ao time do Flamengo e hoje existe ali um aeroflá sensacional né planejamento foi mal feito pela diretoria eu falo isso aqui para vocês desde a Libertadores que o planejamento estava sendo mal feito né que as coisas estavam sendo feitas de forma superficial né 60 dias de férias para os jogadores quando desde dezembro eles poderiam estar treinando troca de treinador né um treinador campeão da América que é campeão da Copa do Brasil troca dele porque ele fez quatro jogos ruins que nem deveriam ser disputados com um time titular né ah você está dizendo então que o Dorival é melhor que o Vitor Pereira não eu estou dizendo que oito meses do Dorival são melhores do que 20 dias do Vitor Pereira né o Vitor Pereira tanto que o Vitor Pereira ontem voltou ao esquema original do Dorival ele voltou atrás porque ele viu que não daria tempo de implementar o esquema dele para a disputa do Mundial ele vai deixar isso para depois voltou a jogar no 4-3-3 ontem enfim galera com todos os percalços e com todos os problemas que a diretoria do Flamengo faz com que o Flamengo não vá tão preparado nosso papel agora é torcer e acompanhar o manto sagrado rubro negro meus amigos direto do Marrocos se inscreva no canal porque o canal Flamenguista em Portugal vai trazer tudo direto de lá para você em falar em manto eu estou com essa camisa lindíssima que é a nossa camisa da conquista do Brasileirão de 2020 você gosta de produtos oficiais do Flamengo? saiu a camisa nova quer comprá-la com enorme desconto? dá uma olhada nesse vídeo de 5 segundinhos então vamos lá galera loja que espaço rubro negro loja oficial do Flamengo vamos procurar aqui linha 3 no manto 2 vamos lá no manto 2 do Flamengo aqui manto lindíssimo vamos lá 2G vamos comprar 2G comprar comprar 2G é o meu aí está aqui vocês estão vendo aqui no cantinho 299,99 aí primeiro vocês vão primeira compra que vocês fazem no site do espaço rubro negro manda aqui primeira primeira compra ok já vai dar 10% de desconto já vai ter 30 reais fora ah mas ainda está caro aí vai código do vendedor você vai botar FLA em Portugal que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal vamos lá ou seja galera você do 299,99 você economiza 43,50 ou seja quase 50 reais para ter o manto sagrado novo então o que você está esperando entra no espaço rubro negro usa aí cupom desconto primeira compra como eu estou mostrando aqui código do vendedor Flamenguista em Portugal e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro negro eu infelizmente ainda não tenho mas em breve vou comprar depois me conta se você comprou a camisa e se inscreva no canal a gente se vê durante o dia hoje tem live em 3h30 da tarde live no canal Flamenguista em Portugal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto